O gado está chegando na tradicional Feira do Gado da Vila de Cruzes de Panelas. Antes da gente continuar com o vídeo pessoal, por bondade, deixe o seu like, o seu comentário também, para que o YouTube possa recomendar o nosso trabalho e assim a gente venha continuar com o mesmo. Não esqueça, deixe o seu like, o seu comentário também. Para chegar à Feira do Gado de Cruzes de Panelas é muito fácil. Você que está vindo, por exemplo, de Caruaru pela BR-104, chegando no trevo de acesso à Cidade de Panelas, você vai entrar à sua direita pela PE-158 e virá diretamente à Vila de Cruzes. No trevo de acesso, meu caro navegante, à Vila de Cruzes, você vai verificar que do seu lado esquerdo existe um posto de combustíveis e por trás do posto acontece a Feira do Gado, que conta com o oferecimento do Rei do Milho Distribuidora. Precisou de milho verde? Também trabalhamos no oferecimento da BRS Capiaçu, o original da Embrapa. Pedidos e informações com Paulo Brito. Anote o telefone. DDD 83993409904. A partir de agora, então, senta o dedo no like. Vamos conferir os preços. A gente começa os trabalhos nesta manhã de segunda-feira, hoje, 26 de julho, ao lado do Francisco, mostrando só vacas. Observe aqui. Estamos aqui no paraíso das vacas, pessoal. Todas paridas, Francisco? O campus, aqui a gente tem duas vacas paridas e três solteiras. Certo. Quais são as paridas? As paridas são aquelas dali, de ponta, e aquela outra ali do lado, Campos. De quantas paridas? A parida, Campos, tem de quatro mil e de quatro e quinhentos. Quatro e quinhentos é aquela ali, né? É aquela ali, com aquele bezerro, já um boi, já um boi, já a fazer cantado. Elas produzem leite? Produzem, Campos. Nós tiramos cinco e aquela tira quatro litros, Campos. Certo. De quantas crias? Essa daqui tem duas crias e aquela é de primeira cria. São vacas jovens, né? Todas vacas novas, Campos. Todas novilhas, como a gente diz aqui em Pernambuco. É verdade, é novilha de primeira cria, é novilha ainda. Já as solteiras, Francisco? As solteiras tem essa preta aqui. Certo. Olha aqui, gente. Essa preta aqui. Essa preta. Mas não está buchuda não, né? Ô, Campos, olha, a gente compramos, a gente não sabe dizer, né? A gente pegamos lá do cercado, a gente não sabe dizer. Temos essa daqui. Certo. Mais uma solteira aqui, pessoal. Olha lá. Uma vaca nova, de primeira cria. De quanto aqui, Francisco? Ô, Campos, aqui é três e seiscentos. Três e seiscentos. É, três vacas, três e seiscentos. Olha aí, as três solteiras. É, essa preta, essa branca e aquela outra preta lá. Três vacas solteiras. E aqui as duas paridas. As duas paridas. Quem quiser falar com o Francisco, como é que faz? Tem que vir aqui em cruz, Campos. Toda segunda-feira. Toda segunda-feira. Ou com o Francisco, ou com o João Valdivino. Tá certo, então. Tá aqui, pessoal. As vacas, essa parida, aquela outra parida e as três solteiras aqui, ó. O gado acaba de chegar na feira de cruzes de panelas, pessoal. Observe aqui. Aqui é acima de mil. O gado tá sendo colocado aqui pra andar. Deixa eu conversar aqui com o seu Petrone. Pera aqui, pode sair na televisão, Kiko. Pessoal é de queimadas de Jurema. E tá de quanto aqui, seu Petrone? De quê? Tá de quanto, gado? Tá de... Subiu de mil, tem aí. Subindo de mil, é. De mil reais. Subindo de mil, nós já vendemos, viu? São todos machos aqui? 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 Não, tem oito machos e dez fêmeas. Olha aí, pessoal. Total de dezoito cabeças. É, de mil, quinhentos, dois, dois, quinhentos, três, todo preço tem. Depende do tamanho aqui do gado, né? O senhor tem telefone de contato, seu Petrone? Tenho, tenho. Tem que vir a feira. Tem que vir a feira mesmo, é. Tem que vir a feira. Ou procurar o seu em queimadas de Jurema. Queimadas de Jurema, é. Chegou lá, perguntou quem é Petrone. Todo mundo conhece lá. Aqui, gente. Olha aqui, o gado. Gado bom, né? Loro. Vai vir a remontada um Kiko que tem ali, olha aí. Ele é o Kiko. O Kiko tá ali, né? Um abraço ao Kiko. E o gado tá sendo colocado aqui pra girar. Você está acompanhando a tradicional Feira do Gado da Vila de Cruzes de Panelas. A feira acontece todas as segundas. Gente, se inscreva no nosso canal do Social no YouTube. Campo Sala e Social Oficial. Curta, comente, compartilhe. Juntos faremos muito mais. Na Feira do Gado de Cruzes de Panelas, observe aqui o gado pertencente ao Almir, pessoal. Temos aqui até uns bois já graúdos, né, Almir? Até uns bois bons aí, botar no custo, botar no secado, pra dar onde o cabo quiser. Esses garrotas é na medida. Tem até um cabo de alta, que tava atrás, uns garrotas desse. Esse aí dava na medida pra eles. A partir de quanto aqui, os bois? Os bois, eu peço aí a 5 mil esses bois, esses três bois. Os bois bons dá de comer. Melhor ainda, esses bois daqui a 5 mil. E aí, tão uns touros com mais de 20 arroba, esses bois. E já tão fazendo a roubação de quanto, ó? Tem boi com 16 e boi com mais de 16 no meio. 5 mil um pelo outro? 5 mil um pelo outro. Ainda tem um chorincão. São três graúdos aqui, né? Três graúdos, é. Três graúdos aí. Se bem que tem outros aqui também, tem esse pintado, né, Almir? Tem esse pintado, esse pintado também. 5 mil, eu peço nele também. Muito bonito aqui, né? Bom, também, dá de comer na medida, esses garrotas aí. Bom, 4 garrotas desse por 20 mil é bom demais. Melhor do que eu comprar uns bezerrinhos pequenos. Bezerra pequeno é caro, não é barato não, mas já compro uns boi desses, só de 5 mil. Falar nos pequenos, tá a partir de quanto aqui? Tem os pequenos aí de todo preço aí, de 3 mil. Tem uma bezerra aí de 2.300. Tem aquela vaca lá na frente de 2.200. Tem esse outro aqui de 2.400. Tem todo jeito aí. 2.400 aqui. Tem esse aqui, ó, a pareia aqui é 2.400 aí, ó. Eu vendo essa pareia de bezerra aí, a 2.400. Vai dar 5.800, né? É mansinho de carro, não? Mansinho de carro, mansinho de carro garantido aí. Garantido. Garantido. O caba leva pra lá na hora que quiser, só encangar e trabalhar com eles. 5.800. 5.800. 5.800 aqui, pessoal. E agradecer o Xandeco lá de Carpina, né? É, o Xandeco é o patrão da gente agora, Deus quiser. Agora vamos comprar boi pra ele, vier uma bezerrada pra nós que tá na fazenda dele, que a fazenda dele no pasto tá bom. Vamos levar lá pra Carpina, Deus quiser. Ele tá na Bélgica, é isso? É, tá na Bélgica, nós vamos levar. Ele tá lá, mas nós vamos conversando com o pessoal lá e vai dar tudo certo, Deus quiser. Olha, que coisa boa, né? O Almir tá estreitando laços comerciais de amizade, né, Almir? De amizade. E tem que fazer amizade, né, Campo? Com todo mundo, né? Eu comecei aqui com as duas ou três pessoas conversando no zap. Hoje eu aqui, o zap é completo aí. Tem umas 50, a gente conversando toda noite, graças a Deus. Fala no zap, qual o seu zap, Almir? É, eu vou dizer agora, é 982-14-89-43. Você já tem até os vídeos aqui do gado, né? Tem, eu vi de um por um. Mas eu quero que tá o bezerro, mas manda agora, já tá pronto, meu patrão, tá chegando aí. É desse jeito que a gente tá aí. Já vai sair negócio. Já vai sair negócio, é. E a depender, você leva na propriedade do camarada? Levo na propriedade. Ontem mesmo eu vim de uma bezerrada a um camarada lá da Serra, da Serra da Bica. Fui levar lá ontem, mas deu motorista levar lá. Seu mané tava pronto, fui levar. O mané queria trabalhar ontem, mas foi o jeito de trabalhar. Mesmo no domingo, né? Mesmo no domingo, mané. Só vou ter um repousar. Eu digo, não, repousar você vai pegar na direção e vamos trabalhar. Quem trabalha, Deus ajuda, né? Com o Almi, o cara vai trabalhar. É com eu, tem que trabalhar. Filanda com eu, cara. É desse jeito. É desse jeito aqui, pessoal. Tá aqui o gado do Almi, tem boi bonito, a partir de 5 mil reais. Interessados, liguem pra o Almi. O seu nozinho tá pegado na negociação, pessoal. São três garrotas e garrotas gordas. Olha aqui, ó. Tá passando a segunda e a terceira. Todas gordas, né, senhor nozinho? Gorda, gorda pra um abate já, né? Fazendo uma arrobação de quanto aqui? Mais de 12 arroba. A partir de quantos, senhor nozinho? A partir de 3,500. 3,500. Uma pela outra. Uma pela outra, é. Além das garrotas. Tem essa bezerra aqui também, 2,400. 2,400 aqui, pessoal. A parede de bezerra ali por 5 contos. 5 contos. Tem uma vaca parida, né? Uma vaca parida, 3,500. Produz leite ali, senhor nozinho? Pouquinho de leite, né? Dá pra molhar o cuscuz? Dá pra molhar o cuscuz aí, né? Tá de quanta vaca? 3,500. Quantas crias? Tem quatro crias já. Olha aí, gente. 3,500. E tem uma cria bonita ao pé. Olha aqui a vaca parida. E aqui os bezerros. Você está acompanhando a tradicional Feira do Gado da Vila de Cruzes de Panelas. A feira acontece todas as segundas. Gente, se inscreva no nosso canal. Toque no sininho, marque a opção todas. Pra que esse trabalho possa continuar, se faz necessário que você deixe o seu like, o seu comentário também. Na Feira do Gado de Cruzes de Panelas, observe aqui essa junta de bezerros, segundo o Sidney. Já foi passada a junta, Sidney? Já, são passadinhos de carro eles de hoje já. 4,200 a pedida pra vender com preço. 4,200 aqui? Bem passadinho de carro eles. Tem um ajeitado, né, senhor? Tem um ajeitado, sim. Bom, além da junta... Tem essa garrotinha aqui, por 12 contos. Certo. Tem a outra ali, a pedida 1,700. A grande ali por 2,800 e essa garrota por 2,500. 2,500 aqui o garrote. Sem o Chucalho? Sem o Chucalho. O Chucalho nem é meu, para a verdade. Telefone de contato, Sidney. É 82456660. Pode ligar que tem a conversa, né? Pode ligar que tem a conversa aqui. Olha aqui. Essa é a junta, pessoal. É o preço mesmo, Sidney? 4,200. 4,200 e manso de carro. A bezerrada de luxo pertencente ao Daniel está aqui na feira de cruzes, pessoal. Observe aqui, só bezerro top. Olha lá. Deixa eu ver como é que está o preço aqui. A partir de quanto, Daniel? O copsefoto daí é a 2,900. 2,900. Os quatro, só se for os quatro. São todos machos? Todos machos. Quatro cabeças ali? Quatro, quatro. Esse é o variado aí, é o variado de preço. Gastonho de 2,800, se for variado. Certo. Esse preto, mais pequeno, 2,700. Esse, 3,700. Esse outro, 3,200, esse prago. Olha aí, pessoal. Tem telefone de contato, Daniel? Tem. 081-8180-2266. Você está acompanhando a tradicional feira do gado da Vila de Cruzes de Panelas. A feira acontece todas as segundas. Gente, se inscreva no nosso canal. Toque no sininho, marque a opção todas. Para que esse trabalho possa continuar, se faz necessário que você deixe o seu like, o seu comentário também. Na continuidade da feira do gado de cruzes de panelas, aqui só garrote top. Hoje, seu João botou pegado, né, seu João? Hoje eu botei para que... Bota a gente lá piar, ninguém queria, eu vou mudar de cor agora. Gado de luxo, né? Gado de luxo agora. A partir de quanto aqui, seu João? A 3,600, esses seis machos. Seis machos aqui, gente. Tem dois castanhos e quatro brancos. Certo. Na regra de 3,600, tem essas de zero a 2,500. Gado todo o pasto da região, gado crescendo, né? Gado com a qualidade que a gente observa, não tem nem o que colocar defeito, né? Não, não, não. E ainda tem um churinho. E ainda tem um ajeitado, né? Tem um ajeitadinho ainda. Olha aí, pessoal, a qualidade do gado é essa. O senhor tem telefone de contato, seu João? Tenho telefone de contato, é 982-66-6105. Eu quero dizer que se o senhor não vender aqui na feira, as pessoas podem ligar. Pode ligar. Pode ligar que a gente está disponível. Olha aí, gente. Olha a qualidade aqui do gado, né? Observe. É um gado top, top. A gente observa que a pelagem do gado chega e brilha, né, seu João? É verdade. É da região. Foi aqui da Ribeira. O gado comendo. O pastinho já está fraco aí para a Ribeira. Aqui para nós ainda está um jardim aqui. Agora aí para fora, para a Ribeira, não tem o que comer não. Nem água tem. Vamos só vender esse gado aí porque não tem água. Mas se Deus quiser, logo, logo chega, né? Esperamos que a chuva venha a compensar aí e junte água, né? É verdade. Sem água a gente não tem nada, né? Aí está bom. Graças a Deus. Se Deus quiser, ela chega aí. Se Deus quiser. Bom, o gado está presente, gente. Só colocando aqui na imagem. Olha lá. Esse é o gado do seu João. Seu João está fazendo questão de colocar o gado para girar. Olha lá. O gado vai passar por aqui. Observe. E as pessoas interessadas podem ligar, pessoal. O Everaldo está presente na Feira do Gado de Cruzes. Observe aqui. Temos ali uma garrotinha muito bonita. Um garrote. Aqui também é uma garrotinha? Uma bezerrinha, uma bezerrinha. Estou pedindo 1.750, 2.800, 3.200 e 2.100. Aquela que está com a corda lá. 2.100 lá no canto. É. É uma novilha, né? É uma novilha já, né? Só que é meio estressadinha, mas não bota em ninguém, não. Só é meio doida só. Olha aí, pessoal. Esse é o gado do Everaldo. O telefone de contato é Everaldo? É 982-65-8797. Falar com o Everaldo. 81 é o DDD, né? É, 81 é o DDD. Pode ligar que tem ajeitado, Everaldo. Tem ajeitado, tem ajeitado. Nem conversa. Tem um chorinho aqui. Tem um chorinho. Vamos dar um abraço para a Dona Lia, para a Graziella, para a Cidinha, para a Amanda, para a Lucas e Bi. E manda o dedo do like. É desse jeito, pessoal. Está aqui o gado do Everaldo na feira do dia 26. Você está acompanhando a tradicional feira do gado da Vila de Cruzes de Panelas. A feira acontece todas as segundas. Gente, se inscreva no nosso canal do Social no YouTube. Campo Sales Social Oficial. Curta, comente, compartilhe. Juntos faremos muito mais. As vacas estão sendo negociadas aqui, pessoal, pertencentes ao Severino. Hoje está com um monte de vaca, né, Severino? Trouxe um bocado de vaca. Foi parida também, não? Tenho parida. Está de quanto a paridona? É 5.500. 5.500? É aquela lá do cantão, né? É, é. E está com bezerro ou bezerro? É um bezerro. A vaca está bonita. Bezerro ou não, mas... Produz leite? O leite é bom. Boa, garantido. Garantido. Seja, a gente pode pedir editadinha. E olha o leite, primeiro é que eu. Primeiro é que eu. Isso é para vender. E as outras aqui, Severino? As outras vendem a 4.500. 4.500, são solteiras. São solteiras, é. Com mochudas, é? Uma está mochuda. A outra, para mim, é uma preta, tem bochudinha, uma bochudinha, mas para mim tem bochudinha. Quem quiser comprar, é só procurar o Severino. É, Severino da Laguna, Marta. Toda segunda-feira pegada, né, Severino? Toda segunda-feira estamos vendo esse jojão, né? Desse jeito. É, desse jeito mesmo, né? E a família assistindo. A família assistindo. A família de Lagedo, manda lembrança para a família Lagedo, lá de São Paulo. O povo Lagoa Seicada, que assiste muito esse programa, né? E acha muito bonito. Aí, é uma turma que a pessoa vai nos ensinar com eles, né? Mandar lembrança para eles também, o povo Lagoa Seicada, né? A vida é assim mesmo, vamos trabalhar, né? Vamos trabalhar, né, Severino? Vamos trabalhar, né? Ali está 5 mil, hein? Ali é 5.500. 5.500. Aqui, pessoal, 5.500. É a vaca parida aqui, ó. Olha a vaca. 5.500. E a cria está ali, né? Lá no pezinho da vaca. Tá aí, portanto, meu caro navegante, a tradicional Feira do Gado da Vila de Cruzes de Panelas. A feira acontece todas as segundas. Gente, se inscreva no nosso canal. Toque no sininho, marque a opção todas. Para que esse trabalho possa continuar, se faz necessário que você deixe o seu like ou o seu comentário também. Amanhã, estaremos na Feira do Gado do município de Caruaru.